Oiê, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Para você que não me conhece, eu sou Michele Angelo. O meu muito obrigada por vocês estarem aqui fazendo parte dessa família, desse canal. E você que está chegando agora, o meu muito obrigada. Gente, já deixa o seu curtir, também se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Me segue no meu Instagram, lá eu sou micheleangelo304. O vídeo de hoje está imperdível, eu vou falar tudo para vocês a respeito de assessoria. Bom, gente, eu vou falar da minha experiência, tá? Pode ser que com outras assessoras, você que já teve uma experiência, vai identificar que o procedimento foi diferente, tá? Do meu, porque cada um tem uma forma de trabalhar diferente. Vou falar no meu caso, como que eu fiz durante o tempo que eu fiz assessoria, tá? Hoje não mais, e logo, logo vou estar dizendo para vocês porque eu não estou fazendo mais assessoria neste momento, nesse presente momento. Bom, gente, começava dessa forma. A pessoa entrando em contato comigo, daí a gente acertava assessoria, ela fazia o depósito, tudo certo. Segunda etapa, ela vai fazer uma lista, assistindo os vídeos do canal. Uma informação também bem importante a respeito de lista. Por que que é importante você entregar para a pessoa que vai fazer assessoria para você uma lista? Porque, gente, a assessoria parece que é uma coisa, assim, muito fácil de ser realizada, porém, não é, tá? Não é tão fácil como aparenta ser. Quando não se tem lista, o que que acontece? Geralmente, as pessoas, elas pedem fotos, imagens, e elas querem saber tudo que tem na loja. Às vezes, quer que você transmita também por vídeo, chamada. E o que que acontece, gente? Isso faz com que atrase toda a assessoria. Fica bem complicado mesmo, porque você não sabe o que é o gosto dessa pessoa, o que que ela gosta, se é prato raso, se é prato fundo, se é prato de sobremesa, o tipo de estampa. E sendo que na loja, por exemplo, a loja da Scala, ou até mesmo na loja da Alianza, tem vários tipos de estampas diferentes, né? A demanda é muito grande, são vários modelos de pratos. Então, quando você já entrega uma lista, facilita muito o trabalho da pessoa que está fazendo assessoria, porque ela já vai logo perceber o teu tipo de gosto, o tipo de estampa que você quer, porque não faz sentido se você não gosta de estampas nos pratos. Aí, eu vou começar a mostrar fotos aleatórias para você com pratos de estampa, de pavão, de peru, de borboleta, de passarinho, sendo que você não gosta desse tipo de estampa. Você quer pratos todos lisos. Então, isso faz com que a assessoria fique o quê? Tardando. Prejudica tanto a pessoa que está fazendo assessoria quanto você, porque você também tem que estar ali disponível durante o momento da assessoria, junto com a pessoa que está fazendo assessoria para você. Então, é importante você preparar a sua lista, o plano B, tá? No momento que a pessoa chegou lá na loja, e quando eu chegava na loja, era assim que funcionava. Olha, não tem esse prato de pavão que você gostaria. Tem esse aqui, que é similar. O que você achou desse? Ah, eu gostei. Pode pegar aí seis desse que eu quero. Entendeu? Então, não é legal você, na hora, no momento, não seguir a regra da lista. Ficar mudando. Outra coisa também importante de estar falando é, por exemplo, você pediu na sua lista o prato de pavão. Eu estou dando esse exemplo. E, de repente, quando você pediu para a assessora tirar uma foto de outro prato similar, você gostou mais do outro. Então, ela vai ter que tirar tudo novamente do carrinho, tá bom? Principalmente se for na loja da Alianza, que é uma loja bem pequena, tá? Quase não dá para se movimentar direito nessa loja, né? Eu acredito que futuramente eles vão ampliar, vão para outro lugar, né? Maior, para atender bem a demanda, né? Os seus clientes. Mas, no momento, a loja é pequena. O espaço é bem limitado. Então, essa pessoa vai ter que, essa assessora, vai tirar tudo do carrinho novamente. Vai ter que voltar tudo para a prateleira. E vocês sabem, né? Louça é algo minucioso, quebra mesmo com facilidade. Então, ela vai ter que colocar. Às vezes, está no baixo, gente. A gente tem que ficar abaixando, levantando, abaixando, levantando. Olhando pelo menos eu e o meu marido também, que trabalha junto comigo. A gente, assim, procura ser bem detalhista, tá? Se a gente percebe que a louça não tem condições, muitas pessoas procuram estar fazendo assessoria até mesmo para revender. Então, quando a gente percebe que a louça não tem condições, tem muitas avarias aparentes. Porque se você já compra para revenda, o seu cliente, mesmo sabendo, identificando que aquela louça é de segunda linha, tem pequenas avarias. Ela não vai querer empenhar o dinheiro dela em algo que não seja bonito, aparente, tá? Porque avarias mínimas, com poucas avarias aparentes, tudo bem. Dá para passar, né? Uma coisinha e outra aqui. Mas com muitas avarias aparentes, para quem revende, não é legal você estar adquirindo esse tipo de louça. Então, assim, o importante é seguir mesmo uma lista, tá? Fazer a sua lista e respeitar essa lista. Não ficar trocando, tá? Porque isso atrasa muito. Aí acaba, no final, você ficando chateada com a assessora. Às vezes isso acontecia comigo também. Ah, você não quer mostrar as imagens. Você não quer tirar foto. Você não quer filmar para mim. Gente, um celular, ele esquenta bastante, dependendo do celular, tá? Durante a gravação também consome rápido a bateria. Vamos supor, cinco assessorias num dia. E para as cinco, você ficar ali mais de meia hora gravando. Porque é isso que acontece. A assessoria, às vezes, dura até mais de uma hora e meia, até duas horas. Dependendo se a pessoa não facilita o trabalho da assessora. Complica bastante. Então, assim, essa dica é bem legal para você. Seja a mais breve possível. Procure ajudar a assessora no momento. Ela está ali justamente para isso. Para serem os seus olhos. No caso, no meu caso, eu escolhia. E o do meu marido também. A gente escolhia as melhores louças possíveis, tá? As que não tinham condições, a gente nem mostrava. A gente falava mesmo. Olha, está aqui. Está sem condições para você. Às vezes, a pessoa pensava assim, não, mas eu quero assim mesmo. Aí, eu tirava foto, mostrava. Está dessa forma. Você vai querer assim mesmo? Sim. Porque, às vezes, a pessoa compra, né? Pede assessoria. Aí, chega na hora e reclama que a louça veio manchada. A louça veio com furinho. A louça veio lascada. Lascada, gente, eu nunca pego. Nunca peguei uma louça com lasca. Sem autorização, tá bom? Da minha própria vontade, não. Já teve pessoas que me autorizaram. Não pega assim mesmo que eu não esquento para isso. Não, por mim, está ótimo. Eu quero essa louça. Mas, da minha vontade, eu nunca peguei assim para ninguém, tá? Então, essa é uma dica, assim, bem legal para você que pretende aí comprar por assessoria nesse tempo que a gente está vivendo, onde você talvez não tenha condições físicas para estar viajando, para você que quer se resguardar. Gente, outra coisa também, antes de terminar essa parte da dica que eu estou dando para vocês, vale sim você investir em assessoria. Por quê? Porque se você for colocar no papel combustível, pedágio, alimentação, hospedagem, você vai ver que você vai ter quatro vezes mais um valor aí para você empenhar para que você possa estar trazendo aí as suas louças. E no momento você não possa estar indo na cidade, você fazendo uma assessoria, vale sim, gente, muito, muito a pena. Então, procura se informar direitinho a respeito das assessoras, tá? No Instagram tem várias assessoras, você coloca assim lá na lupa para você estar procurando assessoria em Porto Ferreira. Vai aparecer algumas pessoas ali, mas procure investigar primeiro para saber quem é quem, se vale ou não vale a pena, tá bom? Como vocês sabem, as lojas da Scala, da Alianza, Porto Brasil, também vendem louças de segunda linha, vende de primeira e de segunda. E louças de segunda linha, vocês sabem que tem o quê? Avarias, pode ser mínimas aparentes, como pode ser avarias aparentes, mas tem avarias. E quando não tinha algo que ela colocou na lista no dia da assessoria, porque isso pode acontecer sim, porque a cidade recebe várias pessoas diariamente, o estoque também é trocado diariamente. Então, quando acaba um certo tipo de louça, eles não repõem no outro dia, tá? Às vezes demora dois, três dias. Então, pode ser que quando você fez a lista, naquele dia não tenha algo que você colocou. Aí eu funcionava dessa forma. Eu entrava logo em seguida em contato com essa pessoa pelo WhatsApp e ali eu tirava fotos e a gente esperava que ela se decidisse por outra estampa em outras opções, tá certo? Então, gente, é muito importante isso. Outra coisa também importante é que a pessoa que está fazendo a sua assessoria, ela é paga para fazer a assessoria, tá? Ela não tem a obrigação de estar despachando as suas compras. Ela vai direcionar você, vai finalizar tudo com a pessoa certa da loja para que você entre em contato com a transportadora. E algo bem importante, durante a assessoria é importante que você saiba que você já tem que ter em mãos o número da transportadora que vai fazer a coleta para você. Por exemplo, lá na loja Escala. A loja da Escala, por exemplo, de segunda linha, né? Ela tem a transportadora, vou dar o exemplo de uma só, a Rodonaves. Dependendo do estado, ela leva a sua encomenda. Mas quando a transportadora, ela não consegue levar diretamente a sua encomenda até você, a loja da Escala, ela faz o despacho da seguinte forma. Ela vai te indicar uma transportadora que vai, tá? Levar até a capital, em São Paulo. E de lá, você vai indicar uma transportadora que vai levar no destino final, no seu estado, no seu endereço. Onde você quer que seja entregue as suas encomendas. É assim que funciona. Então, é muito importante que você saiba disso. Você já tem que ter o contato dessa transportadora, tá? Eu sempre indiquei a Jadilog, porque é uma empresa que entrega em todo o Brasil, tá bom? Então, tem várias pessoas que não gostam da Jadilog, já gostam de outra transportadora. Então, isso vai ficar de acordo com cada pessoa. Quando a pessoa chegava pra mim e falava assim, Ah, Michelle, eu não conheço nenhuma, eu não tenho nenhuma. Aí, o que eu fazia pra ajudar? Eu falava assim, então eu vou despachar pra você. Então, eu cobrava aquele valor da embalagem, das caixas. Porque além da caixa, eu colocava outras caixas dentro dessa caixa. Pra que tudo fique mais seguro e não venha quebrar com tanta facilidade, né? Porque pode acontecer de quebrar, pode acontecer. Outro detalhe importante também é que as transportadoras, elas não se responsabilizam por quebras, por avarias durante o envio. Elas vão evitar, é lógico, fazer o seu trabalho. Muitas das vezes, gente, é terceirizado esse trabalho. Então, assim, às vezes perde um pouco do controle, né? A gente não sabe como e como está chegando essas encomendas, né? Até o destino final. Mas eles procuram sim estar fazendo de tudo pra que as suas encomendas cheguem perfeitamente. Acontece, acontece de chegar quebrado. Mas não é pra acontecer de toda encomenda, né? Chegar quebrado. Mas infelizmente, às vezes isso acontece. Mas não é da conta do assessor ou da assessora que está fazendo. Porque ela está ali só pra comprar, pra escolher pra você, pra direcionar você até o pagamento. Até na hora do pagamento, você pode fazer online. Tem lojas que aceitam esse tipo de pagamento à distância, tá? Tem loja que não aceita link, não envia link. Não é que não aceita. Ela não envia o link. Você mesmo, na hora, você vai conversar ali com a atendente, vai dar o número do código do seu cartão, o número do seu cartão, e ela vai fazer como se você estivesse presencialmente ali com ela, tá? É um risco. É um risco. Mas muitas pessoas fazem assim e não têm reclamado, tá bom? Mas é melhor você pedir o link. Ah, eu quero o link pra pagar no cartão de crédito, porque eu vou parcelar. Então, é uma segurança pra você também. Então, você observa aí, fica a dica pra você pedir o link. Se caso a loja não trabalhe com o link, infelizmente, tem que ser assim. Você dando o número do seu cartão de crédito, dando o número do código, ou então, você faz um cartão na hora virtual. Você vê aí com a administradora do teu cartão, se ela trabalha dessa forma, liberando o cartão virtual pra você, que é um cartão momentâneo, tá? Mas, às vezes, também que dura dois a três dias. Depende aí da administradora do seu cartão de crédito. Outra coisa importante também, gente, É assim, caso chegue algum tipo de avaria, uma quebra durante a viagem, não é culpa da assessora e nem do assessor que chegou quebrado. Porque, muitas das vezes, aconteceu muito isso comigo. A pessoa comprava, aí depois ela vinha falar comigo como se eu fosse a culpada das louças dela ter chegado quebrada. Gente, isso aí é por conta da transportadora. Tá bom? Porque, assim, a gente procurava embalar tudo com plástico bolha, com papéis, colocar uma caixa dentro da outra. Então, assim, a nossa parte a gente fazia. Mas, infelizmente, a gente não sabe como que é transportado até o destino final. Tá? Então, não é da conta da pessoa que tá fazendo assessoria. Cuidado também, gente, outra dica é que o barato sai caro. Às vezes, tem pessoas honestas. A maioria das vezes, as pessoas são honestas e outras não. Tem pessoas que, às vezes, cobram por caixa. Ah, eu cobro R$10,00 para levar a sua caixa lá em Minas Gerais. Um exemplo. E, às vezes, acontece. Eu sei que acontece porque já me relataram isso. Não foi comigo que aconteceu, mas vieram conversar e relataram isso. Para ver se eu conheci a pessoa. Para ela poder receber de volta a caixa dela que ela perdeu. Uma compra de R$300,00 e foi extraviada. As caixas sumiram. Mas, isso pode acontecer. Pode. Por quê? Porque você tem que saber onde você vai confiar. A pessoa que você vai. Você tem que procurar saber se ela é de confiança. Você tem que procurar saber de outras pessoas. Como que foi o envio. Como que chegou as encomendas. Se chegou. Você tem que saber disso. Você tem que procurar se informar. Então, antes de você fazer a assessoria. É preciso que você faça um estudo minucioso. É preciso que você procure se informar. A respeito da pessoa que vai fazer a sua assessoria. A pessoa que vai transportar as suas coisas. Entendeu? Tudo isso é bem importante. Antes de você fazer a assessoria. Agora, eu vou falar para vocês o porquê que eu não vou mais fazer a assessoria. Primeiramente, pessoal. Não moro na cidade. Então, isso já dificulta mais. E como tudo elevou-se bastante. Ou seja, pedágio, combustível, a estadia. Só de estadia, para um casal, R$185. Fora a alimentação, vamos colocar aí R$80. Para duas pessoas, tá? É, porque tem ainda o suco. Tem também o almoço. Vamos também falar sobre o pedágio. Tem combustível. Então, isso gera um gasto muito grande. E, às vezes, não compensa. Porque ficar um dia na cidade também não compensa para quem não é de lá. Então, isso aconteceu comigo. Então, eu cheguei à conclusão que, no momento, eu não vou estar mais atendendo, fazendo assessoria. Tá? Mas, existem várias pessoas em Porto Ferreira. Infelizmente, eu não conheço. Não tenho nenhuma para indicar para vocês. Mas, existem várias pessoas que fazem assessoria. E é legal quando você procura uma pessoa que mora na cidade. Porque, se ela não encontrou hoje algo que você gostaria de que ela comprasse para você. Ela pode estar voltando lá em dois, três dias após. E está conseguindo comprar isso para você. Fica valendo uma assessoria por uma semana, um mês. Tem gente que trabalha assim. Então, o motivo é esse. Para mim, hoje em dia, não compensa. Vou estar indo, sim, em Porto Ferreira. Vou continuar gravando os vídeos lá. Tá bom? Mas, para gravar para vocês mesmo. Mas, assessoria, infelizmente, para mim, não compensa no atual momento. Quanto às outras lojas. A Porto Brasil também, gente. Ela tem uma embalagem muito boa. Uma caixa bem legal. A loja da Alianza. Ela cobra também por caixas, tá? Dependendo, assim, do tamanho do volume da caixa. Antigamente, era sete. Entre sete e dez reais. Agora, pode ser que aumentou. Tá? Isso aí, você tem que ligar na loja para confirmar direitinho. Perguntar direitinho. Perguntar direitinho. Faz também pagamento online. Você pode... A distância. Você pode estar dando o número do cartão de crédito. E também o código. E pode estar efetuando o pagamento. Se eu não estou enganada, era assim. Até duas vezes, dependendo do valor da sua compra. Tá? Mas isso, você tem que se informar antes, tá? De fazer assessoria. Se informa com a pessoa que vai fazer assessoria. Se ela não soubesse te responder, você liga na loja. Pergunta. Tá bom? E a Alianza também, ela coloca uma caixa grande. Dentro dessa caixa grande, é de duas a três caixas. Para acomodar todos os pratos. Para que evite também avarias, quebras. Bom, gente. Eu vou mostrar para vocês, tá? O tipo de caixa. É da loja da Scala. E quando você faz a compra. E você leva as suas compras na caixa para casa. É esse tipo de caixa aqui que você vai receber, tá? É uma caixa bem fina. Ela também, assim, é bem frágil. Não tem necessidade também, gente. De ser uma caixa bem reforçada. Sendo que você mesmo vai levar as suas próprias compras. Tá? Então, ela é desse tamanho aqui. Tem maior também. Mas ela é bem fina. Nem se compara, gente. Com essa caixa aqui. Que eu estou mostrando para vocês agora. Que é da loja da Scala também. Sendo que essa daqui, como vocês já perceberam. Ela é toda personalizada, né? Escrito Scala de Cerâmica. Aí tem ali os Cuidado Frágil. Ela é muito boa essa caixa. Ela é bem dura. Vou bater aqui para vocês perceberem, ó. É bem dura mesmo, tá? Ela aguenta até 45 quilos. O comprimento dela 80 centímetros. A largura 62 centímetros. E tem de altura 50 centímetros, tá? Então, quando você vai e pede uma pessoa para fazer assessoria para você. Ou talvez você mesmo vá à loja e pede o despacho. É esse tipo de caixa aqui que você vai pagar. Vai pagar por quanto? Eles cobram atualmente, no momento. E pode ser que esse valor aumente, tá? No momento que eu estou fazendo esse vídeo, nesse mês, nessa data. Está custando 20 reais. Ela vai com todas as suas louças dentro, todas embaladas com papel. Também em volta vai com plástico bolha, tá? Essa faixinha aqui, escrito Cuidado Frágil, não vem, tá bom? Isso aqui fui eu que coloquei. Porque eu trouxe para casa a caixa da cliente. Para que eu possa estar entregando para ela, assim, nessa caixa toda reforçada. Porque ela optou em fazer o pagamento das caixas. E dependendo do volume, tá? Das suas louças, do quanto você comprou, adquiriu. É 45, não passa disso. 45 quilos em cada caixa. Então, de repente, você fez uma compra. E você precisou de três caixas. Então, você vai pagar de acordo com o número de louças que você adquiriu. Aqui, as compras dela, dessa cliente, chegou até duas caixas, tá? Outra coisa bem importante, gente, que eu quero contar para vocês. É que se você chegar na loja e pedir, assim, Ah, eu gostaria daquela embalagem lá que custa 20 reais cada caixa. Eles até podem fazer para você. Mas isso vai depender muito da demanda da loja. Se no dia eles estiverem com bastante caixas para serem arrumadas de louças, eles não vão poder fazer esse favor para vocês na mesma hora. Vai ter que ficar para outro dia, tá? De repente, você quer levar, assim, tudo embaladinho para a sua casa. Ou você quer despachar dali mesmo para alguma transportadora. Então, tem essa questão de você estar aguardando. Que a prioridade é para o despacho, tá? O despacho são as pessoas que fazem assessoria, né? Para outras pessoas. Ou talvez você vá pessoalmente na loja e queira fazer o despacho. Por exemplo, você quer... Você é do Rio de Janeiro e você quer despachar para o Rio de Janeiro. Então, primeiramente, a loja vai despachar para o destino até onde ela consegue, pela transportadora, deixar a sua encomenda. E de lá, tá? No caso que é o centro de São Paulo, lá a capital. De lá, você vai combinar junto com a transportadora. Outra transportadora que você mesmo vai indicar para que ela possa deixar no destino final onde você queira que ela entregue as suas encomendas. E mais uma informação bem importante, gente, que vocês precisam saber é que as transportadoras, correio, eles não se responsabilizam caso, durante o transporte, haja algum tipo de avaria. Ou seja, se quebrar alguma louça, eles não se responsabilizam, tá? Tem também transportadora que ela cobra o seguro à parte. Mas, geralmente, não é cobrado pelas transportadoras, né? Porque isso é um serviço à parte e ficaria muito mais caro o transporte. E pode acontecer isso mesmo tendo essa caixa toda equipada, toda preparada. Pode sim, gente, porque é louça, avarias acontecem, quebras acontecem, né? Então, ninguém está imune a isso. Às vezes, acontece sim. É raro, mas acontece. Gente, eu fiz esse vídeo para você que tem dúvidas, né? A respeito das caixas. Se são as mesmas caixas que vai para despacho. Se é diferente. Então, está aqui, gente. Se você ainda, mesmo assim, ficou com dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Porque eu vou fazer de tudo para responder a vocês a respeito desse assunto. Gente, também uma informação bem importante. Logo que acaba a assessoria, como que é feito? Você vai fazer um Pix ou um TED na conta bancária da loja, tá? Isso tudo a assessora vai passar para você no momento da sua assessoria. E você vai enviar o comprovante pelo WhatsApp que a loja também vai enviar para você. E logo em seguida, você vai comunicar à atendente que vai te atender também naquele momento da loja. Você vai comunicar a ela o nome da transportadora que vai pegar as suas encomendas. As suas encomendas vão ficar na loja até a coleta, até a transportadora que você indicou recolher. Você vai pagar a primeira transportadora que, no caso, se essa transportadora não conseguir levar até o destino final do seu endereço, você vai precisar pagar uma transportadora para levar até São Paulo Capital. E de São Paulo Capital, outra transportadora que vai levar no seu endereço final. E detalhe, gente, é muito importante porque a transportadora vai pedir para você as medidas da caixa, largura, comprimento, altura e o peso. Então, você tem que ter isso tudo em mãos. Através da atendente da loja, ela vai te dar todas essas informações para que você possa passar para a sua transportadora. Essa dica é muito importante, então anota aí. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero muito que tenha esclarecido várias dúvidas para vocês, tá? E também, gente, pedir o seu curtir, que é importante aí a interação de vocês nos comentários. É importante vocês compartilharem o vídeo também aí no grupo da família com aquela amiga que você sabe que ama louças. Você que é mezeira também, coloca aí no grupo das mezeiras. Também se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa as notificações para não perder os vídeos. Lá no meu Instagram, eu sou michelleangelo304. E me acompanha também nos outros vídeos que eu tenho postado aí de mesa posta, dando dica para vocês. Tá bom? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho